Fala, galera! Mais um com um susto, amiga. Meu Deus do céu! Mais um vídeo aqui do Final Level. Eu, como corno e chifrudo, que já fui, Ed, já fui um corno e chifrudo, acho que esse vídeo vai me ajudar muito e você vai me ajudar. Porque estamos aqui com o Ed, este homem maravilhoso, que ele elucida muito bem as palavras, que ele é ótimo com conselhos amorosos, entendeu? Tenho uma mão de passarinho, mas não vou ir com dois passarinhos. Palmas para o Ed! Fica o Ed nas redes sociais dele, ela vai ficar aqui, ou aqui, ou nos dois. Ou tá andando aqui, ó. Ela tá rodando aqui em sala dele. Pode estar aqui também. Ou pode estar na descrição também, que é mais simples. Também, importante. Que ele vai estragar sua descrição e clica. Mas siga ele lá, pessoal. Ed, eu quero saber se você já passou por alguma decepção amorosa, porque se você vai dar conselho pra gente, também tem histórico. Tem nunca? Quem nunca nessa vida? Quem nunca? É verdade. Quem nunca? Esse coração tá parecendo uma banana, sei lá. Uma batata. Uma banana roxa. Do nada, velho. Uma banana roxa. Fizeram na força do ódio. É o feijão. É o feijão. Tem uma fruta aqui a rosto. Tem formulário. Muito bem lembrado. O William falou do formulário na descrição. Temos o formulário porque a gente quer saber a opinião de vocês. A gente quer saber o que vocês estão achando aqui do Final Level, mas a gente quer 100% de sinceridade. O que que tá amando, o que que não tá gostando, o que que quer que mude. Agora, já sei que vocês já mandaram o vídeo pelo WhatsApp aí pros amiguinhos de vocês. Compartilharam bastante. Já deixou o like aí. Agora, Ed, chegou o momento que eu tô do que ia. Pelo amor de Deus, ajude a gente. A gente vai sortear ali algumas coisas, alguns problemas amorosos que os seguidores podem ter tido ou a gente já vivenciou e você vai dar os seus conselhos sábios. Vem comigo. Então respira. Pega aí o mantra, um negócio, uma coisa assim. Eu pego... Como é que vai ser? Cada um pega um... Ah, vale lembrar um negocinho aqui. Não sei se vocês sabem, mas a gente fez um progresso... Falar gritando, né? Não sei o que. Tá assustado, né? Ai, eu grito muito, né? Você vai sair daqui com uma audição um pouquinho prejudicada. Mas é assim. Falar assim, ó. Errar, né? A gente já fez um reality aqui no canal, que é o Amor de Gado, que a gente desencalhou o William. A bota é delira! Uh! Inclusive, se quiser, a gente pode trazer pra te desencalhar também. Você tá encalhado ou não? Não, não rolê. Desencalhou, não rolê. Desencalhou. O Will encalhou até demais. Cadê a Mina? Ela tá trabalhando, mano. Mentira! Vamos começar o negócio da caixa aqui, que a gente enrola muito. Pega um papelzinho e aí vem o conselho. O que que você acha? Vamos debater aqui esse tema e você também vai dar a sua opinião. Como é chegar em alguém sendo muito tímido? Nossa... Não, gente tímida, manda mensagem no Whatsapp, Instagram... Pessoalmente é mais difícil. Pessoalmente é mais difícil, né? Pessoalmente é difícil, né? Tem pessoas que é assim, né? Tipo, na internet, manda tudo e tipo, na hora... Na hora de falar, não consegue, né? Não consegue. Você é um pouco assim, não é? Tem mais aqui no Whatsapp, ali. Pô... Pô... Tá ligado no X1, mano? O que é isso? É um aplicativo que eu não conheço, eu preciso baixar. Mas sabe o que? Eu penso que quando a pessoa é tímida, ela tem a chance de se relacionar com uma pessoa que não é tímida. É o que eu acho. Mas quem casal dá certo, um tem que ter o desenvolvimento e o outro tímido. Porque senão não funciona. Pode ter dois desenvolvimentos. Mas eu quero dizer que eu acho que tímido com tímido é o grande problema. Não, tímido com tímido com tímido. Aí ninguém fala, né, mano? Aí desenrola no Instagram... É, como é assim, rola um beijinho, né? Marcou, só chegou, beijo e vai embora, né? Web namorada... Então a gente meio que resolveu aqui, em consenso, que é chegar na internet. Se você é tímido, chega virtualmente porque vamos fazer um jeito. Atrás do celular. Atrás do celular, né? Já dá o... Tudo oi bem? Tá ligado? Web namoro, mano. É isso, agora é minha vez de tirar uma cartilha. Nossa, mano. Ih, essa é meio tensa. Dá pra ficar com o ex ou com a ex-amigo? Eu já tenho uma opinião, mano. Minha opinião é que ex-amigo é de futuro. Porque não dá. Não dá. Não dá, não dá, não. Não sei, Ed, esse dia que você já pegou a vida do Andy. Não, nunca peguei não, mas tô falando assim, ó. Tá falando de amigo, amigo assim, aliado, né? Sim, amigo mesmo, amigo, não colega. Não, aí não. Mas colega já, então, né? Ah, de colega é tranquilo. Não, eu digo que você já conheceu assim e não virou amigo. É verdade, mas é que eu acho que existe coisa. É aquele negócio. A gente chega na frente e fala que a gente nem era ser um amigo. É de sua vez. Tô tão nervoso. Não dá muito fácil nessa caixa. Tá difícil, né? Tem que ter dinheiro pra namorar? Não, não. Não, não. O que tem que ter? Tu acha? Por quê? Como que você vai sair com sua namorada? Ah, vai dar um abraço agora, mano. Vai caminhar, mano. Não, não. Caramba, tem uma história. Eu tava conversando com uma menina. Eu tinha só uns 50 reais, tá ligado? E ela falou assim, o Ed, vamos se ver e tal. Eu falei, vamos, mano. Ela me busca na faculdade. Eu falei, busco. Demorou. Aí eu fui buscar ela com uns 50 reais. Ai, que história triste. Ela vai ver. Aí, mano... Vem comigo. Pedi um Uber. Deu 15 reais o Uber. Sobrou 35. Aí eu falei, mano, 35 ainda dá pra tomar dois. Eu saí de 10. E vai sobrar? 15. Aí voltou. Nós tava no shopping. Ela falou, mano, vamos comer. Ela falou, ah, não tô com muita fome, não. Eu falei, também não, mano. Então, vamos no BK. Porque eu pensei, nós pegamos dois lanches de 15. A matemática tava aqui na minha cabeça, né? Aí nós foi no BK. Chegou lá, não tô com muita fome, não tô com muita fome. Eu falei, fala aí qual você quer lá, hein? Eu quero aquele lanche de picanha. Vem, 33 reais o lanche. Aí eu comprei o lanche pra ela, falou assim, você não vai querer nada? Eu falei, não, mano, eu comi antes de vim. Morrendo de fome, mal sabia que só tinha dois reais, mano. Aí eu saí com a menina, só ela comeu, eu fiquei morrendo de fome. E ela voltou a peça. Comprei um sorvete pra ela ainda no final. Uma caçinha de dois reais. Pior experiência da minha vida, eu nunca mais saio com alguém com 50 reais, velho. Sua vez agora, hein? Agora sou eu, vamos lá. Ficar com amigo destrói amizagem? Acho que não. Não, também não é. Não, é. Como é que você estraga sorvete com granulado, me fala. Não estraga. Exatamente. Não, peraí, eu consigo. Não, vai vendo. Caramba, eu tenho um pensamento louco em relação a isso. Eu tenho uma amiga e a gente fica, talvez ela pode ficar assim depois. Com vergonha, mano. E aí pode estragar a amizade por isso. Mas não é todos, entendeu? Se for pensar assim, tipo... Mas já aconteceu de destruir comigo já, que envolveu o sentimento. Um ficou mal, outro ficou mal, aí, aí. Mal, eu gosto de você, mas não consigo. Complicado, é. Então percebemos que varia. É, depende. Exatamente. É isso. Eu tenho bastante amigas assim, mano. Olha, passa o rodo nas amigas. Eita. Já pegou as amigas tudo. Tô gostando de amigas. Entendi. Tem várias amigas. Eu não tenho várias amigas. Conceito de amigas do Will é diferenciado. Exato. O Will já pegou todas. Estranho seria se ele não pegasse uma amiga dele. Isso seria estranho. Como sair da friendzone? Não sai, né? Você fica lá. Estraga a amizade, mano. Aí depois vocês voltam a ser amigo, mas não na friendzone. É, amor. Você já sai do mundo. Nossa, é uma boa ideia. Aí acabou a amizade, depois vocês... Eu acho que você pode dar umas indiretas. Tipo assim, você joga... Exato. Ai, e se já pensou? Pô, a gente seria um bom casal. Joga assim. Não, você é meu irmão. Ou seja, se você tá na friendzone, sinto muito. Nunca vai sair dela. É, parte pra próxima. Volta, volta. Mano, não. Essa daqui é... Deixa eu ver. Essa daqui é essa daqui, ó. Sair ou viajar, tipo, sem companheiro? Pode, mano. Não, acho que é uma coisa assim. Gente, é que precisa dessa. Pode. Não sei, eu tô achando aquela cara das pessoas da produção. Acho que as pessoas ali, elas aguentam meio assim. Ai, eu não deixo sair, não. Tô achando vocês meio julgadores. Vocês estão tipo, ah, esses liberais. Eu também. Eu também não. Imagina a situação de um ano novo, por exemplo. Vocês acham que é tranquilo. Seu namorado e seu namorado podem passar o ano novo separado. É que assim, ó. Eu tenho um namorado, eu quero passar o ano novo com ele. Se não foi possível por algum motivo, tipo, ele não quis. Tipo, eu queria muito, já tinha marcado, já era uma viagem comprada. Tudo bem. Não tem problema. Ele vai beber. Ele vai beber. Se você tem confiança na pessoa, não importa onde ela tá no mundo. Se você tem confiança nela, ela pode estar rodeada com várias pessoas peladas aqui em volta dela. Por favor, vamos dar. Que lindo. E você vai continuar mais. Toma aqui o coração banana. Banana não. É feijão. Ela comeu, velho. Tá cheio de glitter. Ó, minha família vai fazer uma viagem. A família dela vai fazer uma viagem. Você fala, você quer ir com a minha família ou você quer ir com a sua? Ela quer ir com a minha. Eu falei, eu quero ir com a minha. E aí, cada um vai com a sua. A gente pulou. Que barulho. Agora, se você tá de boa, ela vai viajar pra passar o ano novo com as amigas aí? Não. É estranho, né? Se a pessoa não... Tipo, eu não quero passar com você. É uma puta data. É estranho. É bem significante. É estranho. É. Próxima. Tá, tá, tá. Traição tem perdão. Eu já fui tão traído. Não sei se você sabe. O meu histórico... Eu tenho um histórico nesse canal. Na minha vida, na verdade, né? Mas todo mundo que tá nesse canal sabe que eu já fui traído e retraído e traído de novo. E por tantas vezes... Retraição, cara. Na minha opinião, depende. Porém, eu nunca perdoei. Não, perdão tem. Agora, tipo, voltar com a pessoa, não. Você é porra quem fica sabendo, né? É. No caso, eu soube todas as vezes, né? Mas assim, existem níveis de traição que você acha que você consegue conviver com a pessoa? Não tem níveis. Não, mano. Você é louco? Porque às vezes... Vou dar um exemplo. Olha o nível de traição. Vou dar um exemplo. Você tá numa balada, você namora. Você tá numa balada, você beijou uma menina solta. Isso é um nível de traição. Agora, você tá conversando com uma pessoa, marcando de encontrar essa pessoa, é outro nível de traição. É tudo no traição. É tudo no traição. É tudo no traição. É tudo no traição. É de mais terríveis. Se você planeja, eu acho que é muito mais... É maldoso, entendeu? É com o seu ali. Agora, tem situações que eu acho que é mais complicado. De qualquer maneira, eu não perdoaria nenhuma das traições. Não, eu não perdoaria, não. Eu acho que... Não sei. Eu acho que depende muito. Eu acho que é uma cabeça... Depende do relacionamento, mano. Boca, não. Deixa lá. Vai, vai. E fala pra mim que me traí. Não põe uma vez dele, do convidado. Não tá nem me traindo. Convidado, então liga. Deixa ele falar com ele. Ed, vamos lá. Como deixar de ser gado? Como deixar de ser gado? Como que faz pra sair da frente da marina, mano? Tem a última, né? Um pouquinho de vergonha na cara. Não, tem amigos pra te alertar que você tá sendo gado, meu. Tem uma amizade. Uma amizade que eu quero que ela resolve. Tem um amigo que fala, mano. Tem que ter um amigo que fala, mano. Sim. Vamos pensar na seguinte situação. A sua amiga namora um cara e você vê que ele tá indo ela. Você conta ou não? Lógico. Lógico que eu conta, né? Ele não conta com silêncio por quê? Não, não, não. Não, não. Ela é sua amiga. O que é isso? Ela é sua amiga. Ela é sua amiga? Ela é sua amiga. 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 Não sei quem é meu namorado. Ele é o namorado da sua amiga. Eu conto, tipo, você é? Com certeza. Mais uma só vez. Mais uma. Gente, acho que essa aqui. É a última. É a última. Letícia. Tananã. Dá pra gostar de duas pessoas ao mesmo tempo? Ah, mano. Eu gosto. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Dá pra gostar. Eu gosto. Não, porque você não gosta. Ele não gosta de duas pessoas ao mesmo tempo. Ele gosta de 13. Aí também é um pouco puxado, né, gente? Não dá pra você usar pra cima. A 13 já fica um pouco difícil. Mas dá pra contar no dedo duas, 13. Dá pra você gostar demais de uma pessoa. Que a pergunta tá dizendo gostar. Eu acho que você amar mais de uma pessoa. Acho que não dá. Não dá. Não dá. Nem gostar, acho que tem interesse sim. É, temos o poliamor aí, né? Temos o poliamor, né? Eu não vou conseguir definir. É, é. Gostar se pode gostar de mil pessoas. Exato. Exato. Amar é uma pessoa pensar em casar e ter vir. Não dá pra... Menos que você seja uma pessoa adepta do poliamor, né? Mas tem o poliamor, ó. Pesquisem aí, porque é muito importante, cara. Oi. Pode fazer uma pergunta. Quem ama atrai? Não. Eu acho que dá. Pode acontecer, mas... Olha, gente. Pode acontecer. Mas se vocês tivessem a cara, tivesse uma câmera pra cá. Pra cara do povo da produção, vocês tivessem a cara de cara da outra. Todo mundo entregando aqui nesse vídeo. Tá maravilhoso. Menina. Tá maravilhoso. É isso. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu também não. Concluímos que não, então. Essa última pergunta foi... Quando a pessoa traiu e fala assim, eu te amo, me perdoa. É, não. Mas na aula eu não amava, né? Vocês teriam relacionamento aberto? Não. Não sei. Você teria, amiga. Talvez. Eu acho que eu te conheço agora. Dá pra ver que você teria. Eu acho que depende da eventualidade de cada um. É. Depende do casal. Depende do casal. Esse foi o vídeo. Mas antes de a gente encerrar, a gente quer que você dê um conselho pra galera de casa. Pra quem tá amando. Pra quem tá amando. Pode ser pra quem tá amando. É apaixonado. Ei, você que tá amando, ame porque é muito bom, velho. Porque amor é o fogo que... O ar sem se ver é o amor do fogo. Se o fogo do amor arder sem ver, veja o ardente do fogo, mas não tenha o amor dentro do fogo. Na vida do amor você arder, seja ardido com fogo, mas não tenha o ardido do amor. Boa noite. É isso. É isso, galera. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.